Band, bandido da luz vermelha Lens ao vermelho igual sangue Morte na ponta da caneta E a cada passo, sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Cante, 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 cante Demônio a chaxina da aldeia Certo? Vamos lá Vamos pra cima, quero energia! Alguém quer puxar o grito? Bênis, bênis, rola at me Vem assim, vem assim É só os índios mais pesados da tribo Que incendeia em Cê-Batara E Cê-Batara É só os índios mais pesados da tribo Que incendeia em Cê-Batara E Cê-Batara Ei, já inicio meu compad Bato nos dois No Cauê, Andrade Aê, cê tá ligado? Meu verso incendeia Sua rima tá tão certa Quanto o chinelo com meia Melhor cê cala a boca, mano Se é lesado Que eu chego num freestyle E te bato no improvisado Sua rima que é só pedulância A luz vermelha que você vai ver É ser carregado pela ambulância Pode pá É uma coisa, mano Que eu chego que eu vou falar Cê sabe na meu mano Agora que cê interno A luz, sua luz vermelha É cê indo lá pro inferno Cala a boca, meu parceiro Rimando sem engatilha Vou bater no pai, no filho Vou acabar com a sua família Tizão, cê acha que é bom? Eu vou além Tô de chinelo e meia Estilo é pra quem tem Acaba com a família incompetente Se mata nós dois O Apolo vinga Facilmente Aê Seu verso incendeia Cante bandido assassina um talpeia Nossa, ele falou que mata facilmente Porque o Eminem do Paraguai Não tava nem eminente Fala pra mim, seu retardado Cê tá ligado Isso daqui é um outro bruscado Pode pá, né, meu mano Que isso eu sei Sou sensei Lá no som do Eminem Aquele que eu te carreguei Nossa Vem com nós Vem com nós O Apolo vem e te mata Sem neurose Vitando o pastel desse rato Leptospirose O Apolo vem Só que eu vou te explicando Que eu chego no frio E mano, cê tá nesse pó Que tipo de pai que é esse Que chama o filho Pra vir pra batalha Pra resolver seus perros Barulho pra batalha Família Sejam justos sempre Certo Barulho pra cima De Cantita Vim Barulho pra cima De Cauê Andrade Vocês querem que eu edifique? Tava em cante 1x0 Mas Nath está perdido E aí Bota a mão pra cima Na verdade Na moral geral Aqui ao lado esquerdo Bota a mão pra cima No bagulho Aqui também Certo? Troca de energia No bagulho Sem vocês não funciona E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver 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 Cê falou que me carregou Ineminente Não entendi qual que é o esquema Cala a boca Se ilusão Não coloco o banquinho Se eu nem tava na cena Entendeu essa pinta agora Que eu chego na improvisação Mano, você é muito fraco Agora eu te bato Porque esse é o meu rap E essa é minha missão Apolo resolve os B.O. do pai E nessa cê se fudeu Pior é o seu pai Que foi comprar cigarro E não apareceu Pode pão que eu já toço Rap curta, pai Apolo, mano Ele é o Apolo Ironside Foi com cigarro, mano Sinceramente Pra mim ser moleque Foi comprar cigarro E não apareceu Eu vim pra batalha E trouxe esse rap Tio, cala a sua boca Fazendo freestyle Sabe por que fazendo cê some Quero ver se foda Não preciso ter um pai Pra mim ser do jeito homem Eminente Pai, filho Sabe, mano Rima chata Eminente Se prepara Hoje os dois Eminente mata Aê A moral, a moral, a moral A moral, a moral A moral, a moral Eu posso não aparecer no clipe Mesmo assim eu estou na batida Porque isso daqui é minha vida Pelo menos minhas linhas E a seu vida Parabéns, mano Que sua linha é a seu vida Você tá falando merda Agora, mano É em cima da batida Ele é o filho E ele é o pai Só que é o cante do Paraguai Por isso que eu bato nesses clare E agora da minha frente Vocês dois saem Eminente do Paraguai Nós falamos de cigarro Eu faço Deixo você offline Então você apanha Porque eu tô no estilo Intimine Oh Você não ganha de mim Meu mano Pode pau que cê tá à toa Não fala mais de cigarro Melhor Traga uma rima boa Ei, ei Cala a sua boca Sabe por que fazendo freestyle Você retoma voadora Você é Eminente Eu bate e ninguém Quero se separar Porque meu microfone É metralhadora Tio, então cala a boca Fazendo freestyle Eu chego na rima Porque eu rodei de van Quero se que foda Você, pai, filho Só tá ganhando Por que eu tenho fã Seu pai Só que eu passe Garro Sabiné Meu mano Esse é o couro Se acha que cê manda bem Cê manda mal O couro Aê Sabiné Mano Repara Que a fala de clipe Isso é que fez um som Que estourou E não apareceu sua cara Barulho pra essa batalha Família Justo sempre Justo sempre Barulho pra zimas de Andrade Cauê Barulho pra zimas de Cante Itavio O demônio e seu filho Levou essa, certo? Muito barulho Que o Cauê Pro Andrade Bandi, 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 bandi Bandido da luz vermelha Leição vermelho igual sangue Mate na ponta da caneta E a cada passo Sem deixar rastro Uma conquista Uma cabeça Cante, 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 cante Demônio assassino da aldeia